Nesse domingo, toma posse no Parque Tecnológico de São José dos Campos, o governador, no distrito 4600 do Rotary Internacional. No mundo, são cerca de 1 milhão 250 mil associados e voluntários. No Brasil, cerca de 60 mil. E nesse distrito de São José, cerca de 1.200 associados. A atuação do Rotary acontece através de ações voluntárias nas comunidades mais carentes do mundo e do Brasil. E tem como projeto mais conhecido o fim da poliomelite. Tradição caissara, show de magia e espetáculo de humor. Hora de conferir a nossa agenda cultural. O mágico joseense Luca Vieri volta a se apresentar no Teatro Colinas. Durante o espetáculo, o público é convidado a participar das atrações, que possuem muitos efeitos especiais. Hoje, a apresentação acontece às 8 horas da noite e domingo, às 19 horas. Os ingressos custam entre 30 e 60 reais. E para quem está afim de dar muitas risadas, a dica é o stand-up comedy com Gustavo Mendes em Taubaté. O comediante, conhecido por interpretar a presidente Dilma Rousseff, se apresenta com o show Com Tudo Dentro. O espetáculo será domingo, às 7 horas da noite, no Clube Associação de Taubaté. Por exemplo, você tem vários trabalhos. Você quer um trabalho de verdade, você pode ir na Macumba. Agora, cuidado com o tipo de terreiro que você vai frequentar. Porque olha o que fizeram com a cara do Severo. E vai até segunda-feira, em Ubatuba, a tradicional festa de São Pedro Pescador. Estão programados shows musicais, concurso da Rainha dos Pescadores, festival de quadrilhas e as centenárias corridas de canoas. A novidade deste ano será um leilão de remos pintados por artistas locais. O evento será encerrado por uma grande procissão de barcos. A programação completa está no site da Fundação de Arte e Cultura da Prefeitura de Ubatuba. Estamos na temporada das festas juninas. E olha, é uma época muito esperada pelos idosos em São José dos Campos. Pois é na casa do idoso que acontece um dos mais animados arraiaços da cidade. Veja aí. Pipoca, caldos, cachorro quente, pastel e, claro, o delicioso bolinho caipira. O que não faltou na festa junina da Casa do Idoso Sul foram os tradicionais quitutes, como essa paçoca feita na hora. E teve muita música também. Quem foi, se divertiu até. Está muito bom demais. Muito gostoso. Ah, não tem coisa melhor, né? Toma um quentãozinho, dança com as veinhas. Muito maravilhoso. A Casa do Idoso, para mim, é o melhor lugar do mundo. Muitos foram vestidos a caráter, com roupa de quadrilha, Maria Chiquinha ou chapéu de palha. No tradicional baile, todo mundo deu um jeitinho de arrumar um par. Quer dizer, quase todo mundo. Esse senhor não teve vergonha e dançou sozinho mesmo. A festa estava tão animada que durou mais de oito horas. Esse pessoal aqui não queria parar de dançar. O Arraiá da Casa do Idoso Sul começou a uma hora da tarde. E às nove da noite ainda não tinha terminado. E aí, a senhora já está querendo ir embora? Não. Vai ficar mais? Vai ficar até acabar? Até acabar. E o senhor já está querendo ir embora? Não, está cedo ainda. Vou ficar até acabar. O Arraiá acontece todos os anos nas quatro casas do idoso de São José dos Campos durante os meses de junho e julho. Cerca de 800 pessoas participam de cada festa, entre idosos, convidados, funcionários e familiares. Uma oportunidade de se divertir e também de ajudar, já que as barracas são montadas por entidades parceiras da prefeitura. Cada entidade aqui trabalha num segmento. Nós temos asilos participando, nós temos a APAR, nós temos várias outras atividades aqui que estão acontecendo com entidades diferenciadas, todas mais voltadas à questão do idoso. E o Bande Cidade termina aqui, mas você pode rever nossas reportagens no site e também interagir com a gente pelas redes sociais. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. E o Bande Cidade. Ela dura com as notícias do Brasil e com as notícias do Brasil e com as notícias do Brasil.